Filha, pega a Antonella na escola pra mãe, por favor. Parece que ela caiu, botou a cabeça. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo com a Antonella. Ela está muito bagunceia. Muito, acho que é verdade. Antonella, do... Deixa eu ver. Não é possível. O que você fez? Não vai quebrar. Olha o grau. Filha, pega a Antonella na escola pra mãe, por favor. Parece que ela caiu, bateu a cabeça. Acabaram de me chamar aqui. Gente, não é possível. Ela está muito bagunceira. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo com a Antonella. Ela está muito bagunceira. Muito, acho que é coisa da idade. Você acha que é coisa da idade? É, três anos é uma fase terrível. Mano, mas ela quer andar de patinete, de motoca, de tudo. Pular de bang e jump. Ela quer fazer tudo. Tá, tivemos uma notícia boa agora. A Carol conseguiu falar com a Antonella. Ela está chorando. Ela está até que bem, mas a cabeça dela está roxa. A gente vai ter que ir lá buscar ela agora. Isso foi bom, sabe para quem? Para a Gabi. Vai vir junto com ela. Vai perder as últimas aulas. Bora lá buscar a Antonella. E eu acho que a gente vai ter que passar em uma farmácia também. Para pelo menos comprar alguma coisa para pôr na testa dela. Bora lá buscar a Antonella. Tem um calor hoje. E aí? Não, não está filho de... Vocês estão mentindo. Vocês estão combinando. O que é isso? Grupo sertanejo? A gente cheirando suvagem enquanto a menina está na escola. É verdade, vamos lá. Vamos embora. Gente, vamos. Deporei. Deporei. Antonella. Deixa eu ver. Mostra aí, Soutor. Não é possível. O que você fez? Caiu. Caiu. Como que você caiu? Mas você está bem? Bem, bem ou bem mais ou menos? Bem. Vamos para o carro? A Gabi falou que chegou a escutar o choro dela da sala dela lá de cima. Vamos embora agora. Um pouco ou muito? Muito. Muito, muito. Muito, muito. Mas agora não está doendo mais? Pode pôr a mão? Mas põe leve, amor. Doe ou não? Não. Vamos para o carro então? Você tem que parar sabe o que, Antonella? De ser bagunceira, né? É. Como você caiu? Cabeça para baixo. De cabeça para baixo? O que você estava fazendo para cair de cabeça para baixo? Eu estava pulando. Pulando, né? Vamos embora, vamos. Está bem que você está bem, né? Está tudo bem. Ó, roxo, roxo. Olha o joelho. Aqui está machucado também? Olha aqui, roxo. Está tudo machucado. Antonella, você tem que parar de ser bagunceira. Você está muito bagunceira. Você está muito bagunceira, viu? Será que agora a gente faz o quê? Vamos embora porque ela está de boa e passa um gelo. Eu era uma criança atentada. Toda vez que eu batia a cabeça, minha mãe colocava só gelo na minha cabeça. Então eu não sei se existe pomada, não sei nada. Vou comprar gelo. Comprar gelo? Por quê? Gelo tem de graça em casa? Ai, doida. O que aconteceu com a senhorita, Antonella? Conta para a gente. Gente, a escola é bem na rua delas e a gente vai bem devagarzinho, tá? Para a portanela poder contar. Conta. Eu estava brincando. Hum, brincando. Com um amiguinho. E aí? E aí? Eu falei na piscina de bolinhas. Ah, foi na piscina de bolinhas? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Onde que eu caí? Foi onde você caiu. Na escadinha que sobe. De cabeça para baixo. Todo mundo, coloca o cinto aí atrás. Eu pôs o cinto. Coloca o cinto aí, põe o cinto todo mundo aí atrás. E vamos para a sua casa passar gelo nessa cabeça, porque agora está de boa. Só que se ficar roxo, vai ficar ruim, tá? A gente decidiu não ir na farmácia, porque a Antônia está muito bem. A gente só vai colocar um gelinho mesmo. Né, Tom? E tomar cuidado, né? Para não acontecer nada. Deixa eu ver como é que está a testa, que aquela hora eu não vi direito e o carro estava na rua. Está roxa a sua testa. Eu vou ficar na minha bicicleta. Não. Mas você não sabe andar de bicicleta? Sei sim. Ela sabe andar? Eu acho que sabe, vamos ver. Vai é cair. Não, cair não. Chega de... Já caiu hoje. Oi? Gente, nem eu sei andar de bicicleta. É verdade, a Maria não sabe. Maria... A gente já fez uma série no canal ensinando a Maria a andar, que durou dois episódios. Ai, meu Deus. Ó, olha aí, olha aí, olha aí. Vou cair. Um episódio ela não fez nada e no outro ela caiu. Não, Maria, vamos ter que ensinar a Maria a andar de bicicleta. Eu tenho que ensinar. Maria, é muito simples. É. Vamos lá botar um gelinho? Vamos. Vamos descer. Vamos colocar um gelinho. Um gelo. Tomar uma água, né? E pelo jeito vamos ter que colocar gelo no corpo todo da Antonella, né? A minha professora colocou gelinho por uma dia. A professora dela colocou. Ah, já colocou. Será que a gente não põe só mais um pouquinho? Só pode ficar roxo. Entendi. Só a professora colocou pomada também? Eu vou colocar a faca? Não, faca é coisa de... Não, vamos botar a faca assim, ó. É, mas eu já ouvi falar, não. Já fizeram isso comigo. Mas eu acho que não resolve nada a faca. É, eu também. Essa é só por causa do gelo dela, sei lá. É, mas é melhor botar o gelo direto, né? Vai colocando um gelinho, Tom? Passando gelinho. Só pra deixar um pouquinho úmido, né? Sim. Tá doendo ou não? Ou você tá bem? Tá bem. Tá bem? Então tá bom. Tá pronta pra próxima. Não, não faz. Não tá nada, né, Tom? Você não vai cair mais? Nunca mais? Não. É, tem que obedecer, né, os professores. É, você fica fazendo bagunça. Você obedeceu a sua professora? Não. Por isso que você caiu, né? É, porque a gente ficou sabendo, tá? É. Sua professora falou. Então, não pode ficar aí brincando perto da escada. E o que você fez? E você fez o quê? Lendo. Pulou. Acabei de pular. Ela é safada. Tá chorando mais, hein, Tom? É, imagina a professora vendo e falando. Eu falei. Vem, é pra que menino eu caí. Já pensou? E aí, você chorou? É. É, né? Nesse meio tempo, a gente não grava tudo, é óbvio. Mas a gente foi conversando. Oi, oi, oi. O quê? O que foi? Sabia que eu caí. Sabia que... Imagina eu caí. Sabia que... E aí... E aí... E aí... Quer dizer, não entendi foi nada. Tem que tomar cuidado. Por isso que você precisa obedecer. Porque quando você desobedeceu... Cabeça roxa. O que foi? A tatara. Não cabe eu. Papá, você não cabe aí, papá. Ela tá no seu carro. Calma aí. De quem que é essa bicicleta aqui? E aquele patinete? E esse carro? E essa motoca? Por isso que você fica se machucando, Antônio. Olha aí, fica de patinete. Tem que tomar cuidado. Você tem quantos anos? Três. Três anos e fica já nessa bagunça? Depois, quando você crescer... Eu vou te ensinar a empinar de bicicleta. Você sabe como é que é empinar? Segura aqui. Segura firme. Tá segurando firme? Ô, segura firme. Ó. Ó o grau. Ó, 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 ó. Não? Não gostei. Chama, Bibi, no grau. Não, cuidado. Não vamos machucar duas pessoas hoje, não. Porque já deu a cota de machucar os outros aqui, né? Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Manda um beijo, Tom. Beijo. Tchau. Passou a moto. Tchau, tá vendo? Beijo. Beijo. Vai lá na câmera, dá um tapa na câmera. Tchau. Um beijo. E olha aqui, Tom. Sem se machucar mais, hein? Tá. Então tá bom. Já se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos aqui no canal O Joãozinho. E olha aqui, Tom. E olha aqui, Tom.